Agora meus amigos da mata, rapaz, olha aí, meu marrocarlinzão deu certo É bozão, menino Que é eu, rapaz, que é eu, veterano aqui que sabe o que é caça Ensinando aí a galerinha nova aí, ó Olha aí, Lai, boca aberta Não sabe caçar a boca aberta, ó Olha aí, cachorro Olha aí o tamanho do moleque Olha o buraco aí, ó Tá quente, tá vendo? Nóis, caralho Vai, vai, vai Segura a boca aqui É nóis, meu filho, hein? Primeira caçadinha aí do ano, ó Viajando, galera Cheguei agora, tô na ativa de novo, hein? Vão aí, moleque Que cachorro comigo? Esse negocinho não dá no meio de estrada, não Só na mata Eita pé, vão, tu é doido Que desastrado Esse só daqui é grande, hein? Olha É, o que nós está procurando mesmo Agora vamos pra casa Vamos ver Dois e meia Que cachorro Voiami Que cachorro Vamos lá.